E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Johnny Knox se viu mais uma vez com gameplay Hoje estamos trazendo o jogo Mad Max Já estamos com um save aqui, acho que está quase já na metade de missões concluídas Esse é o nosso carango, está com o motor V8 todo personalizado Está bem legal E é isso aí galerinha, vamos mostrar um pouquinho para vocês hoje do gráfico Da jogabilidade e o que a gente pode fazer aqui, né? Ele é como se fosse um GTA Esse aqui é um comboio que passa Você pode querer destruí-los Ou pode fugir também, né? Interessante desse jogo que você... Tudo que você faz aqui, você consegue... Vamos supor, destruir esse carro aqui A gente consegue pegar uma sucata E depois essa sucata a gente troca por mão de obra Troca por peças Então é bem legal mesmo esse jogo Esse carinha aí em cima do carro Ele conserta o carro para a gente Quando o carro está devagarzinho Quer ver? O nosso carro já está quase explodindo Ele vai lá consertar o carro para a gente Isso aí você pode deixar ele consertando e andando devagar, né? Mas como eu acelerei Estamos com o motor V8 aqui O carro todo personalizado Já o turbo já está em... Em nível mais avançado Então a dirigibilidade dele Do carro um pouco afeta A gente não consegue ter 100% de sensibilidade Então quando eu vou girar aqui é normal Mas é um jogo bem legal, eu gostei O mapa dele é bem grande Tem a vida da gasolina Como no filme Já fiz algumas missões por aqui já Acho que foi meio que baseado no... No GTA Tem tempestades de areia E é bem legal, galerinha Estou gostando demais do joguinho Vamos fazer alguma missão aqui Vamos lá marcar aqui Para a gente fazer alguma A gente está aqui Aqui eu já acabei de conquistar E aqui sucata Tem as missões principais também A missão principal são essas bolinhas azuis Como a gente está longe aqui É melhor a gente fazer Uma viagem rápida E a gente muda para o outro setor Senão a gente tem que andar muito E aí no meio do caminho A gente encontra de tudo, né Os comboios Encontra o pessoal pedindo água Então, galerinha O pessoal está pedindo aí Para mim Continuar o Gameplay do jogo Ride Mas Eu estou com o demo ainda Não chegou O... O meu game, né Deu um atraso lá Nos fornecedores Mas espero que esse final desse mês Já esteja comigo Vou mostrar para vocês aqui Alguns outros veículos que eu tenho Na coleção Aqui os arcanjos Né Esses são todos novos A gente pode pegar o carro E personalizar Ops Aqui são veículos de coleção Esses aqui são veículos da Que ficam rodando no jogo lá E a gente pega eles e Traz aqui para dentro do Da nossa cidade, né E o veículo acaba sendo nosso Esse aqui é bem legal, ó Cadê? Esse Tipo um hot rod, né Então é isso aí Vamos para o game Estamos na vila da gasolina Aqui é barra pesada mesmo Que é o lixão Vamos dar um zoom aqui no No mapa Vamos fazer a missão Vamos fazer essa missão aqui Principal E até a máquina de guerra E aqui o negócio é o seguinte, véi Que o bicho pega, ó Aqui o negócio é feio mesmo Você pode ver que o cenário Já mudou totalmente E a gente tem o turbo A gente está com quatro níveis, né De turbo A gente aperta o X O negócio fica louco Tem bastante coisa para você fazer no jogo Então não vai dar para você ficar Sem fazer Nada nesse jogo Aqui também Isso aqui, ó A gente tem armas aqui do lado Apertando o botão para a esquerda e direita Temos uma bazuca Vamos usar a bazuca aqui para vocês verem Essas aí são as torres, né Do... Das gangues rivais Vamos dizer assim A gente tem que destruir Como a gente está aqui nesse mapa Essa torre é bem forte A gente só consegue destruir ela Com a bazuca Provavelmente nos outros territórios Se a gente jogar O laço, o gancho, né A gente consegue puxar ela com o carro E derrubar Aí conseguimos Aqui, ó Vamos ser atacados aí Vou deixar tudo para trás Pessoal aí Podemos cortar caminho também A gente não precisa ficar seguindo a pista, né Ó Uhul O legal desse jogo é isso, né Que você pode entrar com o carro em qualquer lugar, velho Não tem fácil seguir Nas pistas Esse gamer para o PS4, galerinha Estava esquecendo de falar para vocês O meu irmão aqui comprou É bem recente Uai, 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 uai Ah É por baixo da duna Se eu não me engano O jogo é bem louco mesmo, velho O negócio é... Caramba Então galerinha Então é isso aí Eu vim só para mostrar para vocês aí Gameplay desse magnífico jogo É muito legal É muito legal o jogo Vale a pena você adquiri-lo Né É um jogo que é baseado no filme Então é meio que real Né Se isso se acontecesse alguma coisa no mundo Como que seria Belezinha, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe aí E se vocês quiserem que eu faça mais algum gameplay De algum jogo aí É só você deixar aí nos comentários Se a gente tiver o jogo A gente vai dar um jeito de fazer Beleza, beleza Forte abraço a todos Fiquem com Deus Muito obrigado, amigos Tchau, tchau